Eu gostaria de deixar claro que o uso de qualquer tipo de medicamento requer atenção médica e acompanhamento de um profissional competente. Então não faça isso de maneira sólícita, de maneira sólida, de maneira solo, sozinho. Quando o cara leva uma porra a falar de cantor, quando sai de um grupo ele segue carreira solo. Isso quer dizer que ele vai cantar sozinho, não necessariamente sozinho porque tem uma banda. Então, mas, enfim, não faça isso de maneira irresponsável, tá? Procure a orientação de um médico, tá? Fica bem atento a isso porque são medicamentos completamente perigosos e se você não tá apto a tomar esse tipo de medicamento você pode ter problemas sérios. Aí depois você vai dizer lá que, ah, só me lasquei porque eu tomei bomba, né? Ô netinho, aquele cara lá dá uma música só. O cara fazia um montão de merda, ai, é que eu tomava bomba, aí deu merda. Pô, parece que é maluco. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tá ligado. Já me vários destilhaços. Filho no chão morto e mãe querendo dar um abraço. Papo de verdade. Você não tem maturidade. Quero rodar o mundo todo e vocês só querem. Vamos na cidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal pra mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal Paranóide. Hoje eu vou falar, quiçá, de um dos melhores medicamentos no qual eu já tive contato. Desde que eu comecei a fazer o uso. Vale ressaltar que eu tenho déficit de testosterona. Eu sou diagnosticado. Pode ter umas palavras que é difícil de falar, né? Então, eu sou diagnosticado com testosterona abaixo. Então, já venho fazendo um tratamento com esse tipo de medicamento há dois, quase três anos. Acho que é mais ou menos isso. É, mais ou menos dois anos. Em média, dois anos. Ano passado, eu cheguei a fazer sete meses de tratamento contínuo com cipionato de testosterona, depois terão. E esse mês, eu decidi fazer o uso do enantato de testosterona com intenção de fins estéticos. Uma vez que eu tenho a necessidade de suprir essa necessidade. Vou te falar, em termos de resultado, foi um dos melhores medicamentos que eu já tomei. Se não é do seu conhecimento, eu vou competir. Já decidi. Tô decidido. Então, eu vou fazer um treininho de perna agora. E como eu faço tudo sozinho, eu ainda não consigo gravar todo o meu treino, né? Até como eu disse, eu vou competir. Então, eu não tenho como ficar parando pra ficar posicionando câmera, pra gravar, tudo mais. Mas eu vou passar alguns detalhes do videozinho pra você. Logo em seguida, eu vou trabalhar, porque eu sou uma pessoa normal. Então, eu não vivo do esporte. Caso você seja novo por aqui, o inscrito antigo já tá ligado. Mas se você é novo por aqui, cara, eu sou super normal. Gosto de comer pizza, gosto de tomar uma cervejinha no final de semana e tal. Mas também gosto de ter uma boa aparência, entendeu? Gosto de ter um porte físico legal. Essa é a intenção do canal. Então, eu vou fazer um treininho de perna. Se que eu chegar no trabalho, eu conto um pouquinho mais desse medicamento pra vocês. E é isso aí. Acabei de fazer o treininho de perna. Agora eu vou pro ponto, pegar o ônibus e ir pro trabalho. Normal, nada mudou. Vamos lá, que a gente tem que falar sobre um assunto muito importante. E pronto, galera. É isso aí. Eu já tô aqui no trabalho, devidamente uniformizado. Na verdade, eu não acabei de chegar no trabalho. Já tô aqui já tem um tempo. Já trabalhei um bom tanto. E eu tiro minha hora de almoço. Não tenho direito a uma hora de almoço. Então, eu já almocei. Inclusive, acabei de postar um vídeo lá do meu almoço. Que nada mais é do que arroz e frango. A gente que é pobre, irmão. Quer fazer dieta. A base é simples. É arroz, frango e ovo. Acabou. Mas não tem erro. É arroz, frango e ovo. Então, hoje eu trouxe um arrozinho com frango. Acabei de postar um vídeo lá. Como é que é o nome daquele negócio que vai e volta? Eu não sei. Você deve saber. Deixa aqui nos comentários que eu esqueci. É aquele... Que faz um... É um oito deitado. Esqueci o nome daquilo ali. Eu sei que o vídeo vai e volta, vai e volta. Botei uma frasezinha lá bem bonitinha. Então, se você não é do meu Instagram. Você dá um pulinho lá. É só pesquisar canal paranóide. Vai aparecer lá eu lá. E não tem erro. E agora, nós vamos falar desse medicamento que é maravilhoso. Pelo menos foi pra mim. Eu vou começar falando por eles. Logo, o terror da parada toda. Que é o quê? Os colaterais. Eu quase não tive colaterais. Quais colaterais que eu tive? Eu tive espinha. Eu tive alternância no humor. Em alguns momentos eu tava de mau humor. Você não foi nada tão... Como é que eu vou te explicar? Não foi nada tão assim... Fiquei arrogante, agressivo, não. Mas, simplesmente, eu ouvi as coisas que eu costumava rir. E, simplesmente, eu não estava rindo mais. Outra parada é que a maior pica desse medicamento também, irmão. É um negócio chamado arritmia cardíaca, irmão. Se você tem problema de coração, pô... Pede atenção no que eu vou te falar. Se você tem problema de coração, você fica longe desse tipo de medicamento, irmão. Que é uma palpitação. E, detalhe, assim, não tem hora e nem... Pô, não tem hora e nem momento, né? Não acontece quando você tá treinando, não. Às vezes, simplesmente, eu estava em casa, deitado e... Eu acho que isso também era responsável pela minha alternância no humor. Talvez o cérebro não tava entendendo muito essa situação da maneira de como o coração estava bombeando sangue, né? Da maneira que o sangue tava passando pelo cérebro. Não sei. Mas pode ter sido isso que tenha provocado um pouquinho na minha mudança de humor. E já fazem três semanas que eu não tenho nenhum tipo de contato com esse medicamento, né? O enantato. Porém, zero, zero, zero problema. Zero problema, problema nenhum. Tudo bem que eu estou fazendo uma ponte. Estou tomando pequenas doses de duratestão. Porque, como eu disse no início do vídeo, eu vou competir. O que isso quer dizer? Que logo, logo vai vir um ciclozinho aí com dois medicamentos. Que eu não sei se eu posso dizer ou não. Se você tá curioso pra saber quais são esses dois medicamentos, eu vou ter que... Só vou saber se eu posso falar sobre eles um pouquinho mais pra frente. Inclusive, eu nunca fiz uso de mais de um medicamento, como no tratamento de TRT. Mas como a gente tá pensando em competir, aí a gente vai dar uma acelerada aí. Vamos tomar um pouquinho. Não chega a ser suprafisiológico o que eu vou tomar, não. Até porque eu tenho uma facilidade física legal. Sempre treinei, desde os 16 anos. Então, tenho uma memória muscular muito boa. Então, não preciso ficar me enchendo de medicamento. Tanto é que pra competir, tem gente que toma 4, 5, 6, 7 medicamentos, 1 grama por dia. E eu vou tomar menos que 500 miligramas por dia. Então, por dia não, por semana, desculpa. Por semana. Então, tem gente que toma 1 grama por semana. Tem gente que toma 1 grama por dia. Tem gente que toma 7 gramas por semana pra competir. E eu vou tomar menos de 500 miligramas. Então, acho que dá pra você ficar bem entendido até aí. Agora, a gente vai pra parte 2, que é o seguinte, cara. Tudo que o medicamento promete, eu tive queima de gordura. Eu tive queima de gordura. Tanto é que eu tava dessa maneira, quando eu comecei a fazer o uso. Foram apenas 5 semanas de uso, como eu falei lá no início do vídeo. Então, eu tava assim, no início das 5 semanas. E no final das 5 semanas, eu tava dessa maneira aqui. Então, tive ganho de massa magra. Tive queima na gordura. E colaterais foram só aqueles mesmos. Bom, além disso, eu não tenho o que falar do medicamento. Eu gostaria de deixar claro também que o uso de qualquer tipo de medicamento requer atenção médica. E acompanhamento de um profissional competente. Então, não faça isso de maneira sólícita. De maneira sólida. De maneira... Como é que eu... Quando o cara... De maneira solo. Né? Sozinho. Quando o cara leva uma... Pô, é a falar do... De cantor. Quando sai de um grupo, ele segue carreira solo. Isso quer dizer que ele vai cantar sozinho. Não necessariamente sozinho, porque tem uma banda. Então, mas... Enfim. Não faça isso de maneira... Irresponsável, tá? Procure a orientação de um médico, tá? Fica bem atento a isso. Porque são medicamentos completamente perigosos. E se você não tá apto a tomar esse tipo de medicamento, você pode ter problemas sérios. Aí depois você vai dizer lá que... Só me lasquei porque eu tomei bomba, né? Ô, netinho. Aquele cara lá dá uma música só. O cara fazia um montão de merda. Ai, é que eu tomava bomba. Aí deu merda. E blá blá blá. Pô, parece que é maluco. Enfim, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.